Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo com um cara Muito sumido O cara desaparece do mundo Sumido Não sou eu Somos todos sumidos Você some, o Luguin evapora galera O Luguin ele tipo fala assim Ah, não vou dar notícia pra ninguém durante 3 meses Aí ele desaparece Mentira Filha da mãe, você desaparece Luguin Você me esqueceu Não, bebê Esqueceu sim Para que você chorou Derre depois Ai amor Aí pessoal, a gente vai jogar um Skyor Aqui no servidor dele Vamos ver se ele tá bom ainda Porque Tá bom ainda Luguin Ou se tá mais ou menos Não sei, mais ou menos Aí o cara tá um monstro O cara tá um ogro Agora ele tá na vida real Que eu fico O Luguin tá um ogro Ai, delícia O Luguin tá um ogro Pessoal, queria falar pra vocês não Tá deixando o oco em vários Né Luguin Mas é isso aí galera A gente vai entrar aqui na sala A gente já volta Bom galera, voltamos Eu coloquei um fake aqui pro Luguin Hum, eu coloquei um fake pro Wolf também Hum, queria falar Não, mas eu sou a mãe do Luguin, mano Hum, queria falar Eu sou a mãe do Wolf, galera O cara caiu ali Eu nem peguei Já matei já Você que matou? Hum, hum Olha lá a mãe do Wolf Minha mãe jogar muito Para Nossa, a mãe é mito Você não tá falando da minha mãe, né? Vamos pegar Ixi, tem um cara vindo pra minha ilha Luguin Moiou Ih, já vou matar mais um O cara tá mó boiando aqui Já era Ó, ó aqui Vem pra cá, vem pra cá O cara vai vir aqui Que delícia O cara vai vir pra cá O cara vai vir pra cá Aonde? Aqui Calma, calma Vou chegar Ai Luguin, gosta, 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 gosta Ai, que é isso? Meu Deus do céu Da onde o senhor disse? Ih, ele tinha vida extra Mas eu derrubei, derrubei Tá explicado Eu tinha vida extra também Deixa eu ver se eu consigo matar esse cara Morre, morre, morre Eu não peguei vida extra Wolf, você tá voando Ah, eu não peguei vida extra O Wolf é um bicha Vamos ver se você tá bom Luguin Eu quero ver, vai O cara quase morreu Eu nem vi a lava do cara Eu achei que ia dar um mortal ali na lava, tá ligado? O cara beijou a lava ali Eu tentei desviar, não deu muito certo não Tem quantos players? Tem três jogadores só? Caraca, velho Vamos ganhar Ó, tem um com peitoralzão de ferro ali Luguin Nossa, os dois são com peitoralzão de ferro Luguin Queria falar pra você não Ai, 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 o cara vai jogar flecha Que malandro Olha o bumbum Olha o bumbum Olha o bumbum Olha o bumbum Como que é? Que filha da mãe, velho? Que? Vai lá Luguin Vai lá, vai lá, vai lá Ai, 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 ai Olha o bumbum 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 Imagina se eu acerto aquele cara, mano Aí eu paro Vai, tenta, tenta Acertar aquele lá Aham Ele não tá fazendo o caminho mais Calma Errou Errou Vai morrer Morrer Filha da... Nossa Olha lá, olha lá Errou 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 Meu Deus, eu podia ter matado o cara muito fácil Podia mesmo Quero ver se eu matar esse cara agora, vai Tá com um aperturalzinho, Luguin Acertou Vai, vai Tá com a espada falando adiante também Morreu pro seu Luguin Eee, parça Vai, 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 vai Pula, pula Pula, pula, vai Vai, 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 vai Meu Deus, onde que eu tô? Nossa Errou 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 Você já foi muito melhor, hein, Luguin Você também, cara Eu não, eu não, eu não Eu nunca fui bom no Skyhors, não Você já foi Tamo uma merda L pra segunda, então, vai Bom, galera, vamos pra segunda parte da mapa Que mapa é esse, Luguin? Mapa do Pac-Man Comedor de viadinhos Comedor de Luguin Ai Tá Ai, ai, ai Eu tô na área branca Eu tô... Marrom Marrom? Não é marrom Tá, tem um monte de cara aqui do meu lado Ah, tem um já, Wolf Você tem que ter ligeiro aqui, ligeirice e ligeiragem Você já matou um? Uhum Caraca, velho Calma, eu vou puxar na cadeira Tá na ilha branca, né? Eu tô indo atrás de você Tá, eu vou... Por trás, tá? Daí você me espera Por trás? Hummm Que delícia, cara Tá, cara Eu vou puxar aqui Vai, Wolf Vai Ai, ai, ai Tô me arrebentando, calma Cuidado, Wolf Afinal, eu arrebento a boca do balão Mano, tem... O nome do cara é Fuzi de buceta Hahahaha 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 O nome do maluco, velho Hahahaha Meu Deus do céu, galera E aí, Fuzi de buceta, de boa Não é o Minecraft que eu conheço Hahahaha O Minecraft não é dos virjão, não, pô? Né, mano? Calma Cara mó vida louca aí, galera Calma Cadê você, Luguin? Tô matando um parça aqui, velho Acho que... Não sei se eu tô te vendo, não Pô, no cara tá coisado Ai, que ódio desse cara Matei o Ninja Soares aqui Fui Vem, Fuzi de buceta Vem, Fuzi de buceta Toma Fuzi de buceta Olha eu aqui, ó Cadê? Pulando Ah, tô indo aí Beleza, cola aí Ih, tem um cara aqui embaixo Mata ele, mata ele, mata ele Mata, vou matar, vou matar Calma, calma É o Matheus Barini Ô, Matheus Barini O que você tá fazendo aí embaixo, parça? Matou? Ele tá na água Eu vou tirar a água Tirar a água, tirar a água Aqui Cara safado, velho Vamos pro meio Ai, gente, não tem coisa Você tem esse espelho ou não? Em cima do guin, em cima do guin Que isso? Que susto, mano Obrigado, Wolf, te amo Tô colando Deus é pai Matou, tio Meu Deus do céu Nossa, eu ouvi uma boca atrás Aonde surgiu esse capeta? É o Charlie Charlie Ô, o cara tá aqui embaixo É então, tem um cara aqui Mas eu tô Tô mais morto que zumbi Calma, calma Cadê ele? Olha o cara indo por trás, Wolf O cara vindo por trás, Wolf Calma, tem um cara aqui também Nossa, eu morri pra ele Morreu? Morri pra ele Cuidado aí Cuidado aí Eu pego um, você pego outro Matei ele, matei ele Boa, pega esse cara Boa Caio na lava Boa Boa, Wolf Boa, moleque Boa Tem quantos Tem eu e você mais um só, Logan Tem mais um cara que tá ali na frente Vem cá, vem cá, vem cá Tem um flash aqui Tem bloco? Tem um... não, não tem Ele, ali, ele Cuidado aí Ai, que susto Ai, meu Deus Tenho da extra ainda? Tenho Então tá de boa, calma Vou pegar um pouco de bloco aqui, calma É, vamo, vamo, vamo Aí, beleza Caraca, velho Ai, quase que eu me mato... Meu Deus, vamos matar Você se matou? Quase me matei pela lava aqui Você é burro, né, Logan? Meu Deus, o cara tá vindo, Wolf O cara tá em cima da gente Ai Ai, que fi... Você morreu? Não, tô na água Tô na água Nossa, eu morri uma vez pra ele Ai, ele vai tirar a minha água, Logan Ai, 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 ai Pera que eu tô indo, pera que eu tô indo Boa, Wolf Ele vai tirar a minha água, ele vai tirar a minha água, ele vai tirar a minha água Ele tá morto Você matou ele? Eu matei ele Como? Fogo Sério? É, não sei, eu acho que eu deixei lava na ilha Caraca E... Ele morreu Idiota Você é cagado, hein, também, Logan Você tem duas vidas ainda? Eu tenho uma só Putz, então eu vou te matar Não, 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 não Cusão 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 Eu vou ter que te matar, então, Wolf Eu vou ter que te... Eu vou ter que te matar, Wolf Ai, que ódio Eu nunca... Nunca ganhei de mim Nossa, velho Que inferno que você é, Logan É só mãe, se eu chegar a sua mãe Que ódio, velho Bom, galera, vamos pra última parte daqui Esse mapa aqui, eu conheço ele, Logan Ed, esse aqui é conhecido Esse daqui é... Aqui... Mapa do Negão Você gosta de um negão, Logan? Ah, eu tô de boa, hein Os caras me falaram que você que curte Você curte o negão, tô ligado, Logan Ai... Para Ai, meu Deus do céu Eu, 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 calma, calma Eu, 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 calma, calma Esperei, esperei Sentiu uma presença atrás de mim E não gostei, não Sai fora Sentiu a penetrada? Não Muito pequeno... Atrás de você Atrás? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui na ilha Subiu em cima do poste Subiu em cima da rola Poste do Negão Vou matar o outro ali, vou matar o outro ali Mata ele, Wolf Mata... Meu Deus do céu Morri, morri Filha da... Ai, meu Deus do céu Morri também Que kit é esse, Logan? Que coisa apelona é essa? Do TNT Que te deu uma meio bomba É o Osama Bin Laden Que kit AP é esse, Logan? Ai Quase morri Cuidado, Wolf Cuidado, Wolf Vamos comigo, Wolf Eu tô aqui embaixo, tô no anel Vamos comigo aqui, Wolf Vamos matar esse cara aqui, Wolf Beleza, Wolf Você desceu? Tô no anel, tô no anel Ai 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 Você tá fugindo igual uma bichinha Tem um cara atrás de você, né? Tem Tá, calma que eu tô indo atrás e tem dois caras aqui, mano Calma, joga regeneração em mim Nossa, velho Calma Se eu olhar pra trás você vai ver... Nossa, tô indo Três caras loucos Já vai um Já vai o outro Já vai o outro Calma, 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 calma Ah, eu morri Morri Ai, eu sobrevivi Vamos ver se eu mata Cadê? Falta um cara só, ele tá ali E eu tô sem vida Vai morrer Ou faleceu Meu Deus, eu tô sem vida Ai, Luguin na sua frente Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu tô sem vida Sai com um quanto de vida Ai, meu Deus Meia vida, metade da vida, sei lá Tenta virar nele, Sete Não consegue matar ele não? Consigo? Lógico que eu consigo, Wolf Você não confia em mim Ah, é mais ou menos, né, Luguin? Cuidado Não tem nada de bom aqui, velho Cuidado Ele tá vindo? Tá Ai, quase Luguin Ui Faleceu Oh, faleceu Fa... Nossa, quase Vai, 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 vai Irooo Vai, Luguin Vai, Luguin Que bosta é essa? Não Que cara pichinha Oh, oh, oh Que gay esse cara Vai morrer de pauladinha na bunda Vai, vai, enfia Vai, enfia Vai matar esse cara na mão Você não vai matar ele na mão? Você duvida? Duvido Duvido o quê? Duvido não matar ele na mão? Duvido Tá bom, então Não tem as cara não Não tem as cara Não tem as cara Or R10 Or R10 Or R10 Vai na mão, sua bosta Você matou ele na mão? Você botou ele na mão? E na mão Que desgraçado esse login, velho Nossa, mano Mas, pessoal, esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Peçam pro login, pessoal, pra ele não sumir, tá? Pra ele não abandonar a gente Porque, senão vou ter que deixar um oco nele Opa! Não vou mais sumir, não, galera Mas é isso aí, pessoal Deixem aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal O canal do Luhuola tá na descrição E se inscrevam lá Você deve conhecer, né? O cara é um mito, né? O cara é um mito Mas é isso aí, pessoal Um beijo Um abraço E login Que delícia de cozinha Ah, que delícia Ah, cara